Auto Prime Ford, a sua concessionária Ford aqui na ABC, são três lojas, três endereços pra você. São Caetano, São Bernardo e... Aqui em Santo André, na Avenida Arthur de Queiroz, 685. Para os carros anunciados, taxa zero? Taxa zero é entrada há mais 36 meses, só neste final de semana. Você não pode perder de jeito nenhum. Vamos começar aqui com o Carrete. Manda. Carrete SE 1.0 2018, a partir de 41,490, o melhor, mais mil reais, você leva o motor 1.5. É muito vantajoso. Na linha Sedan... Esse é o Car Sedan 1.5 2018, também a partir de 48, 990 e taxa zero. Entrada há mais 36 meses. Aí tanto o Sedan quanto o Hetz tem quatro cores, a pronta entrega. Branco, prata, preto e o vermelho, aí você escolhe. EcoSport, esse aí é o mais top hoje. Esse é o top de linha, versão Titânio 2.0 2019. Teto solar elétrico, sete airbags, ar digital automático, sistema de monitoramento de ponto cego. Só neste final de semana. Presta atenção. Comprando a versão Titânio, você leva totalmente grátis IPVA 2018. Ó, internamente esse carro tá demais. Vem fazer um test drive que você vai babar no carro. Aproveita, tem também isso aqui, ó. Só essa unidade da EcoSport. Última unidade da EcoSport SE 1.5 automática, novo câmbio automático 2018. Toda equipada, gente. Película solar, friso lateral na porta, estribo, capa de estepe, tudo isso por R$ 79,990. Mas só tem essa unidade, então já liga, já reserva. Super valorização do seu usado em qualquer EcoSport de R$ 6.000. Gostoso. São três lojas. São Caetano, São Bernard e aqui em Santo André. Aqui em Santo André, Avenida Arthur de Queiroz, 685, telefone 4138900.